Fala pessoal, tranquilo? Caís e Saru de volta aqui com vocês Deixa eu tirar o K aqui E hoje, olha onde a gente está É, pessoal, eu sei, a gente ficou um tempão sem gravar, né? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês Tá só pra dar alguma satisfação Do porquê que a gente ficou tanto tempo fora, né? O que aconteceu Onde a gente está, que obviamente vocês já devem ter notado Estamos no Fiorda, né? E não mais naquele mapa mod Estamos no mapa oficial que já foi lançado E estamos morrendo de frio também O que acontece é o seguinte Basicamente, nesse vídeo Eu vou ver se vai dar certo da gente começar Uma série principal aqui, né? Eu estou querendo testar um modelo diferente com vocês De um vídeo Mas a gente conversando, né? Enquanto a gente evolui Obviamente, né? Fiquei um tempão sem jogar Ark Meu personagem perdeu tudo Eu pensei Por que não a gente já não ir pro Fiorda, né? Pra poder tentar Começar do zero E continuar de onde a gente parou, né? Aparentemente tem muita coisa bacana aí no mapa Tem muita coisa nova Que eu quero estar explorando com vocês Talvez alguns de vocês aí já Já estão afiados nesse mapa, né? Não tem muito mais o que apresentar Mas enquanto a gente evolui Procura um lugar pra gente construir a base Eu estou num server oficial Como vocês estão vendo Tem players, né? Já construiu a base Tive que entrar no servidor europeu Porque não tinha mais espaço Nos servidores norte-americanos Mas... Queria explicar pra vocês um pouco Do que aconteceu nesse tempo Porque eu fiquei fora, né? Pra resumir pra vocês É assim, né? Acabaram acontecendo algumas coisas aí Que... Tomaram muito tempo Eu tive que me dedicar A trabalho principalmente, né? Eu não vivo de YouTube Assim como a maioria aqui Talvez vocês devem imaginar Usar uma fogueira E também porque Como vocês devem ter acompanhado No canal O que mais saiu Foram vídeos de... Shorts, né? Ensinando a fazer as... Deixa eu pegar esse Dodô aqui Ó, os Dodôs são imortais aqui no Fjord, né? Ensinando a fazer traps, né? Pra genus O que que acontece? Um pouco eu acabei não conseguindo Acho que esse mouse tá desregulado Porque eu acabei não conseguindo Inventar, né? Eu tentava de todo jeito Me esforçava pra inventar umas traps Conseguia fazer umas legais Acredito eu que Algumas que Realmente ajudavam, né? Que não era só a encheção de linguiça Ó, legal Vou pôr uma fogueira aqui E... Só que acabei ficando sem ideias, né? Chega uma hora que você Dá o limite Você... Não que não tenha umas traps Tem muito mais coisa que dá pra fazer, né? Mas... Rapaz, o que que é isso aqui? Seiva? Uau! Legal! Mas assim, né, galera? Acabou que... Eu acabei ficando um pouco sem ideias E acabei desanimando Por causa de algumas coisas, né? Eu não sei se vocês sabem Mas eu me inspiro muito no Capitão Fat Dog Pra fazer meus vídeos Tanto de traps, principalmente E eu vi que ele Assim que lançou Foi mais ou menos aí que eu parei, né? Assim que lançou o mapa É... Não, não é o Cabalos, não É o... Lost Island, né? Ele postou o conteúdo também Um conteúdo bem bacana E eu vi que tava muito à frente Do que eu produzia Acabei dando uma desanimada E... Não que isso tenha sido correto, tá, pessoal? Eu acho que assim Se você tem uma ideia Se você gosta de fazer alguma coisa Independentemente do que fazem Se é melhor ou se é pior A gente não pode desanimar, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta E... Mas eu acabei desanimando Também acabei ficando sem tempo Me dedicando a outras atividades importantes Né? Que... Precisaram da minha atenção E por isso eu acabei ficando Um pouco distante do canal Tá, pessoal? Só que assim Eu não acho legal A minha ideia nunca foi abandonar, né? Eu... Tô tentando ver se eu consigo Me organizar melhor aí Pra apresentar um conteúdo bacana pra vocês Pra tá fazendo aí Pelo menos um vídeo por semana Essa é a minha meta, né? Talvez mais que isso Seja um pouco... Difícil pra mim Mas eu vou tentar, né? Mas pelo menos um vídeo por semana Eu tô querendo ter sim E... E assim, né, galera? Uma outra coisa também Pela qual eu acabei Parando de postar conteúdo É que eu comecei a querer inventar Um conteúdo muito complicado Né? Não sei se vocês conhecem Um youtuber chamado Aron Longstaff Ele faz umas construções Assim, muito épicas Incríveis assim, sabe? É coisa que Talvez muitos de vocês aí conheçam E eu quis fazer A mesma pegada dele, né? Fazer vídeos assim De construção Ensinando Eu tava fazendo um castelo Pessoal Um castelo japonês Meu, épico Tava ficando demais Só que ia ser um vídeo assim Que ia me tomar Mais ou menos o quê? Um mês pra mim fazer Então eu tava fazendo esse vídeo Tava montando direitinho Mas tava Muito difícil Muito demorado Eu cansei Eu comecei a ter Problemas de ansiedade De estresse Enfim E acabei precisando Me cuidar um pouco, né? Mas assim, galera Eu não abandonei o canal, tá? Vocês tão vendo aí Que eu tô começando do zero O cara nem sapato Não tem direito Uma pena Mas Nós vamos melhorar isso aí, tá? Podem ficar tranquilos Eu espero contar Com o apoio de vocês aí Com as suas sugestões Que é o que eu sempre peço, né? Que vocês deixem nos comentários O que vocês querem ver O que vocês gostam E passar um pouco pra vocês O que eu tenho intenção De fazer agora, né? Eu não pretendo ficar por aqui Mas Eita De morfodonte Mas como vocês devem ter imaginado, né? Eu saí do Ragnarok lá O Ragnarok que eu tava O Ragnarok 71 E eu migrei Com o meu personagem aqui Pro Fjordor, né? Eu migrei com o meu personagem principal Então ele tá no nível alto A gente não vai demorar Pra construir as coisas, né? Mas eu não sei Vamos tentar fazer esse formato aqui Num servidor Oficial, tá galera? Eu quero construir uma base aqui Eu quero evoluir aqui Eu quero voltar Até minhas coisas No Ragnarok Até porque aqui tem tudo, né? Pelo que consta Tem Weaver Tem Weaverne, tem Tem todas as bicharadas Tem os recursos De outros mods E a ideia É criar uma série Principal Uma série base Aqui no Ragnarok Com vocês, tá? Como eu tava falando pra vocês Tô querendo testar um formato novo de vídeo No qual a gente mais conversa mesmo Enquanto a gente joga E aí vocês vão conhecendo A minha base Apesar que Ela já era, né? mas a gente vai evoluindo junto eu não vou acompanhar todo o progresso com vocês aqui, obviamente isso vai demorar mas de tempos em tempos a gente vai mantendo atualizado aqui e a gente vai criando outras coisas, vai pensando em outras séries que a gente pode estar fazendo, eu ainda quero fazer aquela série que eu falei pra vocês de construir aquelas construções épicas que a gente estava falando em fazer, eu vou jogar essa aqui fora mas esses são projetos secundários o mais importante é que eu quero manter uma constância aqui com vocês, estar sempre trazendo conteúdo pra vocês não desanimarem eu vou fixar isso aqui naquela playlist do Fjord que a gente já tinha eu não garanto infelizmente que a gente vai poder continuar aquela série, porque eu acho que eu perdi os arquivos principais então talvez aquele mapa lá esteja perdido, é uma pena só que muita coisa tinha dado errado vocês viram né, que eu perdi a maioria dos dinos travou, eu perdi conteúdo de vídeo então acho que seria mais fácil continuar começar do zero começar a série Fjorda do zero e a gente começaria aqui nesse mapa europeu ele é nórdico mesmo então ó, a árvore da vida ali é Guidrasil e assim galera, aí a gente fazer coisas interessantes quero evoluir com vocês, no próximo vídeo eu quero estar trazendo alguma coisa interessante talvez algum tema aí pra gente conversar também se for legal, eu acredito que vai ser sim e é isso pessoal estou fazendo esse vídeo mais aí pra trazer algum conteúdo pra vocês os lobos estão ivando aqui do lado quem conhece o mapa, por favor já vai deixando aí nos comentários o que que é pra mim fazer onde que é pra mim ir eu achei que eu tava perto de eu ia nascer perto de onde a gente tava naquele outro mapa, mas não deu mas a gente tá num lugar bacana aqui não é vamos ficar aqui definitivo tem muito player por aqui né eu vou ver se eu acho algum lugar aí que a gente consiga considera uma base legal né talvez perto lá daquele lago que a gente achou se tiver vaga ó, aqui tá um lugar bonito por caramba forrado de destaque eu falo que isso daí ó eu particularmente não gosto pessoal chegar num servidor e tá isso aqui ó é que nem cachorro marcando território e aí você não consegue pode ver os caras não tem nada ali mesmo fizeram, botaram uma afundação no chão mas marcaram tudo e aí a gente não consegue fazer base né é zoado né mas tá bom a Ark 2 tá chegando aí talvez tenha solução pra isso vamos falar sobre a Ark 2 vamos falar sobre o Fjord vamos criar metas aqui pra gente fazer enfim vai ter coisa muito bacana tá pessoal era mais isso vamos ver se eu não morro de fome aqui se eu consigo achar uma base legal e se eu não morro de frio porque esse mapa é muito frio mas tá bom pessoal eu é isso que eu queria passar pra vocês tá ficar de frente pra minha casinha já tá amanhecendo eu espero que vocês tenham gostado peço desculpas aí por ter ficado longe tá pessoal mas realmente tivemos aí alguns contratempos alguns motivos pessoais bem pesados aí pra tá ficando um pouco fora e do demais é isso espero que todos estejam bem forte abraço opa e até a próxima e aí e aí Obrigado.